E aí rapaziada, valeu família, é tudo nosso, é nós na fita e eles na crepe, entenda isso, é... Nota de esclarecimento, por quê? Você não tá ligado na minha vida, mas você pode me julgar, você acha que pode me julgar, tá ligado? Mas você não pode julgar ninguém, tá ligado? Eu não sou daquele que fica com febre em casa não, tá ligado? Eu sem condições, sem saúde, eu broto pra fazer os shows, tá ligado? Só que houve um erro, tá ligado? Fecharam uns bailes na contramão, tá ligado? E não deu pra me tá presente aí em resende aí, você que tacou uma pedra aqui, ó, que me machucou, e uma aqui também, e outra aqui, É, na cabeça toda, teve gente que tacou pedra em mim aí pra caralho, falou que eu sou modinha, falou que é 15 minutos de fama, que é... Pode ser 5 minutos de fama, eu tô aproveitando tudo isso porque vocês me curtem, valeu rapaziada? Vocês me curtem e eu curto vocês, tá ligado? Muito obrigado aí quem curte o G15, tá ligado? Pra quem não tá ligado, eu vim da lama, sou trabalhador pra caralho, tá ligado? Já sofri pra caralho, pra quem acha que eu sou bonitinho assim, não, eu tô feito com cabelo bagunçado, tá ligado? Porque eu tô viajando pra caralho, acabei de chegar em Fortaleza, é... Tive presente aí no Rio, só que não deu pra me fazer os shows, tá ligado? Por quê? Porque fecharam uma data aqui, uma ali, e houve esse problema, mas vocês acham que eu não vou botar presente em resenha de nunca mais? O mundo não acabou não, você que me julgou aí, você que me tacou pedra aí, valeu? Não deu pra me tá presente mesmo, senão eu ia tá presente aí, ou você acha que eu ia faltar? Sou carioca, porra, tu acha que eu ia faltar aí no Rio de Janeiro? Logo aí no Rio de Janeiro? Tá maluca? Maluco? Você que me esculachou aí, falou que eu sou modão, modinha, tá ligado? Eu tô vindo aqui falar, eu tô pernoitado ainda, cheguei aqui em Fortaleza, é... Tomei um banho agora, meu cabelo como é que tá, uma bagunça total, mas eu nem ligo, o que importa é que vocês me curtem, então se eu tiver careca, vou mandar um beijão pra vocês aí, muito obrigado, valeu? E as pessoas que tá me esculachando aí, me humilhando aí na minha foto aí, tá ligado? É... um beijão pra você também, é um abraço, não deu pra me tá aí, falou? E eu nem vou falar de novo, tomo junto aí, você que criticou aí, se puder depois dar uma olhada no meu vídeo aí, tá ligado? É... porque vocês não é o artista, então vocês falam como se o artista fosse o culpado, o artista ele tá cumprindo o gênero, irmão, tá ligado? Eu sabia que eu ia estar em Resende, mas eu nem sabia onde eu ia estar, mano, que eu tenho milhares de show, eu faço muito show, eu rodo o Brasil todo, tá entendendo? Mas eu estive aí pelo Rio de Janeiro, é... passei por Angra, passei por Barra Mansa, na Pink Elefante o baile caiu, mas eu estive presente na Pink Elefante, tá ligado? E... Show! Eu estive ao vivo... é, eu estive ao vivo, ó... Eu estive na Pink Elefante, só que não deu pra mim fazer o show, mas eu estive presente, tá ligado? E... eu quero pedir desculpa a vocês aí, tá ligado? Não vai na pilha dos outros não, mano, não vai na pilha dos outros, não sai comentando o bagulho sem saber, tá ligado, mano? Quem me conhece, tá ligado? Legal na minha, sabe que eu não sou otário, sabe que eu não sou molequinho pra poder, como? Dar essas mancadas aí, faltar o baile, tá ligado? Por motivo de... 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 de modice, tá ligado? Nunca, nunca eu vou fazer isso, ainda mais na minha família do Rio de Janeiro, minha família de Resende Só agradeço a vocês que me seguem aí, pô, tamo junto, muito obrigado, sem palavras A sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Você sentando, mozão, me deu onda E eu tô de música nova Vou fazer um vídeo E vou botar aí na minha página, tá ligado? É... A música nova pra vocês aí que me chamou de modinha que eu tenho 15 minutos de fama Se eu tiver 5 minutos de fama, tá legal Ou 3, que eu tô aproveitando tudo isso aí Vocês comentando, vocês falando comigo Vocês me dando atenção, tá ligado? Valeu vocês, eu sou... Ah, vou ler esse comentário aqui, ó Deixa eu ler esse comentário aqui Valeu Ruth da Silva, valeu Agatha Santos, valeu Ian Fernandes, valeu Flávia É muita gente, me desculpa, mas eu curto vocês pra caralho, mano É foda mandar um alô pra você, mas tamo junto aí, brigadão Sem palavras, você que não tacou pedra aqui, ó Já fiz um curativo aqui, um aqui, um aqui atrás, um outro aqui É porque... Tacaram pedra... Logo a minha família do Rio de Janeiro me tacando pedra, tá ligado? Família de Rezende me tacando pedra Porra, se liga, rapaziada Se liga aí, ó, seu modinha do caralho Vai tomar no cu, pô Tá maluco? Como é que vai fazer um bagulho desse? Não vocês que foram pro baile Você que comentou me esculachando, tá ligado? Sem saber qual é a do bagulho, tá ligado? Você não pode sair tacando pedra nos outros não, mano Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra Então se liga aí nos papos